Quero ver melhor, quero ver mais forte, potente, veloz. Eu falo isso, e alguns brigam assim comigo, que eu falo que pra mim o Neymar joga mais bola que os dois. Então, eu... Não, velho, é o seguinte... Pra mim o Neymar joga mais bola que o Messi e o Cristiano Ronaldo. Eu uso até quando, lamentavelmente, morreu o Maradona. Eu falei, o maior jogador de bola de todos os tempos. Eu faço essa distinção, não significa dizer que esteja certo. Uma coisa é jogar bola, outra coisa é jogar futebol. Pra mim, por exemplo, vou pegar outro exemplo por aí. Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Pra mim, o Neymar é mais jogador de futebol. O Ronaldinho Gaúcho joga mais bola. O Maradona joga mais bola que todos, inclusive o Pelé. Qual que é a diferença, pra quem é língua entender? Jogar bola, basicamente, é o seguinte, ó. Cara, joga... Bom no um contra um. Pensa nesta pequena mesinha maravilhosa que vocês têm como se fosse uma bola. Se você jogar esta bola para o Messi... Se você jogar esta... Não é bola, pense neste objeto aqui. Se você jogar esta mesa em direção ao Messi, o que ele vai fazer? Ele vai matar com a esquerda, driblar três caras e mandar essa mesa num ângulo. Em dois segundos. Se você jogar esta mesa flamejante em direção ao Maradona, ele vai fazer assim, ó. Xingar o Pelé, dançar uma cúmbia e aí ele vai lançar pro Messi fazer um gol. Dar o dedo pra alguém. É. Isso. Dar um tiro de chumbinho e pronto. É isso. O jogar bola é a coisa mais lúdica. Por exemplo, freestyle, quem faz freestyle, quem joga, que faz 600 milhões de embaixadas. Isso é jogar bola. Jogar futebol, e é pra mim a distinção entre Neymar e Ronaldinho Gaúcho. O esporte, você diz, o atleta. É, é, o Ronaldinho tava tipo, depois de ganhar, nem a Libertadores, porque ele fez uma péssima Copa do Mundo em 2006 na Alemanha. E eu não tô cobrando, mas o Ronaldinho, cara, tipo, foda-se, eu vou fazer o que eu quero na vida. E ainda ganhou a Libertadores. O Neymar não, o Neymar tá querendo sempre mais. Por isso que eu acho que, inclusive, o Neymar faz mais gol que o Ronaldinho. Talvez se você der uma bola, o Neymar, vai, vocês façam as embaixadas que vocês quiserem, por favor, com um pouco mais de dificuldade. A bola do Neymar provavelmente vai cair antes. O Ronaldinho vai continuar fazendo as coisas dele. Mas pra quem vai fazer o gol? O Neymar vai fazer, tá? Então, assim, é essa distinção. Então, Maradona, jogar bola, é uma coisa meio que circo de soleil, habilidade e tal. Eu acho que tem que ser as duas coisas. Tem que ser, que pra mim, representam muito o que é o Messi, o Pelé de outro planeta, e o Messi, que é de um satélite de onde veio o Pelé. Se ele quiser, o Messi faz quase tudo que o Neymar faz. Quase tudo. Mas faz, não é que ele faz melhor, faz mais gol. É mais objetivo e ainda eu quero o meu time que seja espetacular, mas também campeão. Não quero dizer que o Ronaldinho não seja campeão. Mas, assim, às vezes ele vai, ele se inebria pelo talento, pelo negócio e meio que larga. Mas não, é mais, tipo, aí outros caras maravilhosos e queridos ídolos, como o Zico, como o Rivelino, pra pegar grandes exemplos da história do futebol brasileiro, e os monstruosos, fenomenais Ronaldo e Romário. Então sai do muro. Eles querem fazer gol. Quem que joga mais? O Cris, o Mestre? O Cris, o Mestre, o Mestre, o Mestre, o Mestre.